Olá pessoal do canal Arquivo Amapá, estou aqui na praça, próxima praça da Bandeira e canto aqui Elias e Levi e a Pápia aqui e estou aqui na lanchonete ambulante mais antiga de Macapá desde 1979, Berimbau Lanches Berimbau Lanches o hambúrguer aqui desde 1979 vou falar aqui com o proprietário Edson o Edson vai falar agora um pouco da história aqui da lanchonete mais antiga de Macapá isso aí meu amigo, então a lanchonete Berimbau ela foi fundada em 1979, hoje com 43 anos nós temos uma história, foi a primeira lanchonete ambulante e calçada dentro do ex-território, nós estamos no ex-território foi uma luta, não foi fácil não, a fiscalização era muito grande hoje nós temos uma história muito grande, muitas coisas a falar inclusive do tempo, nesse tempo era o tempo da tertúlia as festas começavam às 18 horas, terminava meia noite então as pessoas saiam cedo, cidade era uma cidade pacata, uma cidade calma, tranquilo de se viver então hoje a gente já vê uma coisa diferenciada nós somos do tempo do Dito Garcia, do Nova da Costa, Barcelos todos foram governadores, Capiberib, Valdez Góes, enfim esses governadores foram que fizeram parte também aqui e tem o conhecimento da lanchonete os vereadores aí da câmara sempre vieram comer aqui o pessoal de show que vinha fazer show aqui em Macapá também vinha participar aqui nós, porque a gente trabalha de 6 horas às 18 horas das 18 horas às 6 da manhã, então a gente sempre teve esse pique, beleza? bem pessoal, continuando com o bate-papo aqui com o Edson o dono da lanchonete mais antiga de Macapá, deu a chuva aqui aí a gente mudou de lugar aqui, continuando a história da lanchonete aí então, pois é, então continuando a tradicional lanchonete da cidade de Macapá então nesse tempo nós tínhamos a tertúlia, a famosa tertúlia a juventude de hoje não sabe nem o que é isso era justamente as festas densas, festas como já falei anteriormente que começavam às 18 horas, terminavam às meia-noite e lá não se via mais nada, tudo paralisava então as festas eram assim que funcionavam aqui no tempo do ex-território, claro então era uma segurança total, aqui era o Esportivo Macapá que hoje está no estado nós tínhamos aqui as festas, aqui era o Esportivo Macapá, o Amapá Clube, o Círculo Militar aqui né, aqui era o Macapá era o Macapá, era o Círculo Militar, o Amapá Clube ali próximo ali da... mudou muita coisa né aí o trem do Esportivo Clube também, entendeu? então nós tínhamos aqui nesse tempo, logo quando eu comecei aqui, eram essas quatro... essas quatro sede que nós falávamos, no tempo sede sede né? é, não se falava em boate, falava em sede sede né? é e o pessoal fazia as festas e tudo aqui era a Procuradoria Geral? não, aqui antigamente era o Palácio Setentrional Palácio Setentrional aí Palácio do Governo, bem aqui onde é o Ministério Público é mesmo? que agora mudou para o Ministério Público, não tinha defensoria depois seria pública nesse tempo, era lá embaixo e sempre foi nesse horário da madrugada, assim, na calada da noite? sempre, sempre, sempre sempre foi de madrugada, até mesmo quando começou, setenta e nove, já era de madrugada vinha muita gente comia aqui só que nós trabalhávamos até uma hora da manhã uma hora da manhã ainda levava o carrinho para casa para guardar aí o Macapá cresceu e aí o senhor... cresceu, a demanda foi muito grande aí começou as festas, começaram agora a partir de meia-noite, uma hora né? é então vai até as seis da manhã, a gente acompanhou aí, entendeu? a pedido do pessoal, aí a gente trabalha hoje nós trabalhamos a partir das dezoito horas até as seis da manhã todos os dias e durante esse tempo que o senhor trabalha aqui com a lanchonete alguns fatos, alguma coisa assim histórica que aconteceu aqui nesse canto aqui, alguma coisa assim que o senhor se recorda, tragédia alguma coisa relacionada, coisas boas, coisas ruins aqui a única coisa ruim que aconteceu foi bem pouca né? porque aqui a gente tem conhecimento, acidentes são poucos aqui graças a Deus, porque nós temos a segurança pública muito, frequentemente, entendeu? e as coisas boas graças a Deus que a gente está aqui vivo viu né? o senhor começou com a sua mãe na época graças a Deus, minha mãe minha mãe está com 92 anos de idade e foi a fundadora dessa lanchonete aqui fundadora aí, o senhor herdeu, herdou né? e ela parou de trabalhar aqui faz tempo já? faz tempo, muito tempo antes de, ainda foi no tempo do ex-território ela parou mas sempre foi meu, sempre foi meu ela vinha pra cá me ajudar aqui e muitas pessoas que trabalharam com o senhor acabaram montando a própria lanchonete, o baixinho o baixinho ali trabalhou comigo muitos se formaram, tem pessoas que são oficial da polícia militar trabalharam com o senhor o apoio que eu dei pra ele enfim, então hoje eu agradeço a primeira vez já alimentou vários governadores, vereadores, procuradores-gerais, defensores todos, a maioria até hoje nós temos políticos que vêm na chave do negócio o nosso lance, nosso acolhão, nosso pernil, nossos hambúrgueres o que foi fabricado primeiramente aqui no tempo da primeira boa hambúrguer, começaram com hambúrguer o que nós vendíamos aqui lá quando começou era só cachorro-quente e pernil pernil aqui em Macapá não se falava em hambúrguer não existia isso e depois começou a chegar a lanchonete, começaram a trazer os hambúrguer e nós começamos a acompanhar também com hambúrguer só que o hambúrguer antigamente era só carne e o pão e tudo não levava ovo mas devido as pessoas vindo trazendo essas essas tradições de fora essa implementação de fora tudo, hambúrguer e ovo então o lanche foi sofrendo modificações ao longo do tempo exatamente, nós fomos acompanhando foi acompanhando as demandas as pessoas foram colocando e tudo e a gente foi acompanhando é isso ai hoje nós estamos aqui com hambúrguer com hambúrguer, xisburgo, evesxburgo, bauruxes tudo é só a parte de hambúrguer tudo de lanche tudo de lanche tudo, todo tipo de lanche filé, frango, tudo nós vendemos beleza beleza, obrigado ai pô aqui nós temos uma história excelente pra contar obrigado ai seu Edson pela bate papo aqui pro canal vou publicar lá todos os governadores aqui só o Camilo que não veio que você falou o Camilo veio e parou aqui algum famoso veio aqui, cantou todas essas bandas que vêm de fora tipo qual banda que o senhor recorda olha, naquele tempo Reginaldo Rossi veio aqui? não, Reginaldo Rossi não veio aqui porque ele não desceu do carro os seguranças, as pessoas faziam parte até hoje o pessoal que termina o show os cantores não descem do carro eles ficam demitados hoje em dia por motivo de segurança o ultimo vim aqui foi o João Gomes o ultimo que vim aqui o João Gomes veio aqui o cantor né o João Gomes veio aqui mas não desceu do carro veio só o pessoal da produção dele então a gente veio do tempo dos Pantera do tempo do Placa Luminosa do tempo do Carnaval do Corpo é o Placa Luminosa foi a produção mas o senhor sabe só que a gente deixou de registrar todo esse momento porque nesse tempo não é que nem hoje né se fosse num tempo do celular como hoje tudo é fácil tinha muito registro né tinha muito registro mas e o senhor recorda de alguém que tenha descido do carro algum famoso olha pra te falar a verdade nenhum deles desceu do carro porque eles aquela coisa né motivo de segurança o senhor não teve nenhum que apertou a mão não eu no carro apertei a mão de muitos e muitos aí que até eu não me lembro nem o nome deles aí entendeu porque eram pessoas famosas inclusive artilhistas de nome ela sabe ela sabe é sua filha ela é sua filha ela ela sabe então dos artistas que vieram cadê ela então a gente então a gente sempre a gente a gente respeita o espaço das pessoas né sim entendi então é isso meu jovem obrigado aí pela bate-papo aí eu vou publicar lá no canal arquivo amapá lá e se quiserem pesquisar lá o nome do eu vou te enviar o link eu tenho teu número beleza obrigado seu hélice aqui ainda vai acontecer muita coisa obrigado